Nos últimos meses foi aberta uma grande discussão entre a comunidade do Overwatch mundial falando sobre os conteúdos do jogo, sobre os eventos, sobre o que a Blizzard poderia trazer de novidade para levantar o game de novo, como foi no primeiro ano que foi super relevante em questão de conteúdos. E uma das grandes ideias e pedidos da comunidade é que o jogo tenha algum tipo de progressão, é a bandeira, é a ideia que a gente leva aqui na Central Pra Frente nos vídeos, que é o Overwatch colocar algum tipo de desafios para você entrar no jogo todos os dias, fazer com que você tenha um engajamento maior dentro do jogo. Eu acho que um bom exemplo sobre progressão a gente pode falar sobre o Fortnite, que está fazendo grande sucesso, com o seu passe de batalha em todas as temporadas. E é exatamente disso que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Bom, então antes de começar o vídeo, já se inscreve aqui no canal porque é muito importante para você não perder os próximos vídeos e também deixar o seu like, ok? Então bora lá. O Jeff Kaplan deu uma entrevista falando sobre esse assunto, sobre o que ele acha sobre esse sistema e se é possível implementar isso no jogo atualmente. Então a pergunta foi o seguinte, você explorou ou olhou uma possibilidade de colocar um sistema de Battle Pass no Overwatch? Funciona muito bem no Fortnite. Então o Jeff Kaplan respondeu o seguinte, o design do Battle Pass é fantástico, eu amo esse design que impulsiona o engajamento, eu amo um design que é sazonal, obviamente temos eventos sazonais no Overwatch, então acreditamos bastante nisso. Eu também gosto que acrescente vários desafios, então eu acho que é um ótimo design. Seria uma tremenda quantidade de trabalho trocar o Overwatch de loot boxes para Battle Pass, ou até mesmo adicionar um Battle Pass. O Battle Pass é realmente feito com elegância em Fortnite e eles devem ser elogiados pelo trabalho que fizeram nele, mas não é uma quantidade trivial de trabalho. Mesmo que a gente pensasse que é a melhor ideia e que queremos fazer isso amanhã, é muito improvável neste momento, mas é um design de jogo brilhante. Então a gente percebe aqui pela resposta do Jeff que ele gosta sim do sistema de Battle Pass. Ele vê que funciona muito bem em Fortnite, que eles fizeram um trabalho incrível, mas pelo que a gente vê aqui, a equipe do Overwatch não está tão engajada assim em pensar muito em conteúdos e pensar na galera mais casual. A gente já viu em outras entrevistas dele e até mesmo no developer update, que eles estão totalmente, acho que praticamente 100% focados em balanceamento de heróis. Eles lançam um herói, está sempre quebrado, eles têm que balancear. O Doomfist até hoje não está pronto para ser jogado perfeitamente, está sempre levando nerf, buff. Então eles estão pensando nisso no competitivo e um Battle Pass, ele é totalmente focado na galera casual, pensando isso no Fortnite hoje, no Rocket League, né? Mas daria para juntar um Battle Pass com o cenário competitivo do Overwatch. E eu te conto como, o Dota 2, por exemplo, ele coloca os passes de batalhas relacionados com os seus campeonatos mundiais. Então, por exemplo, o campeonato mundial de Dota 2, que se chama The International, tem um passe de batalha. A pessoa pega esse passe de batalha, no caso do Dota, como é um jogo grátis, você tem que pagar por esse passe. Mas no caso do Overwatch, como já é um jogo pago, esse passe do torneio entraria de graça no jogo. E o que você faz nesse passe? Você tem desafios diários, você tem desafios semanais, você tem árvores de desafios. Ah, não sei, podia ser, por exemplo, jogue com a Tracer 5 partidas, jogue uma partida de Reinhardt sem morrer. Então tem vários desafios que você vai ganhando pontos. E esses pontos depois, e essas árvores, no final, você acaba chegando em novas skins, em novos cosméticos, novas falas, novos itens. Você também ganha novos efeitos. Então você ganha muitas coisas novas. E o mais interessante desse sistema do Dota, por exemplo, é que eles implementam isso em relação ao torneio. Então isso aumenta muito mais também o engajamento da pessoa em assistir o campeonato. Eles colocam tipo uma sessão de previsões. Então você tem que prever quem vai ganhar tal jogo, quem vai dar mais dano naquele jogo, quem vai morrer menos naquele jogo. Então você faz as suas previsões e depois vai assistir o jogo pra saber se você acertou. E isso pode te render também pontos, skins, cosméticos, entendeu? Então é um sistema muito bom pra ser colocado até mesmo num jogo que é focado totalmente no competitivo. Tanto colocar um sistema Battle Pass pra galera casual, sezonal, como é, por exemplo, Fortnite. Ou um Battle Pass mais competitivo relacionando com os seus campeonatos, tipo a Copa do Mundo, por exemplo. Agora, vendo toda essa resposta do Jeff, a gente percebe que também, só porque eles não querem trocar o sistema de loot boxes por um passe de batalha, não quer dizer que eles não possam fazer como eles fizeram, por exemplo, com o evento da D.Va, da Nanocola, de colocar desafios no jogo, como a gente tem, por exemplo, no Paladins. Você faz desafio, ganha moeda e essas moedas podem ser trocadas ou compradas, comprar skins no jogo, por exemplo. Então isso não impede deles colocarem isso mais vezes. O problema é que eles têm que fazer isso o mais rápido possível. E isso vai aumentar muito mais o engajamento do público. O evento de Natal, por exemplo, tá chegando e seria uma boa oportunidade deles criarem um novo sistema ali de progressão. Porque se eles lançarem o evento de Natal com um mapa temático, novas skins e só, vai ser de novo um evento que vai flopar e a galera vai jogar uma semana e vai sair fora. Então eles precisam renovar isso aí. Qual é a sua opinião sobre a declaração do Jeff? Você gostou de saber que eles não têm planos pra Battle Pass agora? Você acha que eles deveriam colocar isso no jogo? Comenta aí, vamos debater junto nos comentários. Não esqueça de se inscrever aqui na central, deixar o seu like e compartilhar o vídeo com seus amigos, ok? Então tô indo nessa galera, valeu, fui!